Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 12 de abril do ano 2016. Neste momento irás lembrar quem eu sou. Quem não me procura jamais me achará. Em todo lugar eu estou, só não estou no coração da pessoa que vive atrás de tudo o que deseja, menos a mim. Sim, porque sou manso e piedoso, como se fosse um desses meus pequeninos. É através de um deles que sempre estou. Neste que escreve, estou a todo momento. Mas são bem poucos que enxergam. Uma parte diz que já conhece, mas não admite, por ser um simples homem. Pois a voz eu digo, é assim que irás me ver, como foi no começo. Eu procurei fazer entender a todos que me procuram, mas só por eu ser humilde, muitos não me aceitaram. Atrás dos gananciosos e traidores, a maior parte aceitou. Como agora todos estão vendo, que por tudo o que vem acontecendo, isto é o fim. O meu julgamento é suave, sem nenhum problema. Na hora que for para separar, neste momento irás lembrar quem eu sou. Jamais virei condenar um só, que vive sempre fazendo conforme está escrito. Por ironia do chefe Beelzebú, é que cresce a maldade, o ciúme, a inveja e as calúnias. Tudo ao contrário do que ensinei. Este meu último enviado, desde o momento em que vem me servindo, é considerado um herege. Como dizem muitos eclesiásticos. Só que tem um porém. Prefiro este, que se chama Papa Pedro II, do que noventa e nove traidores, começando pelo que lá está, querendo se passar por um Deus. Até pode, mas é Deus da mentira, vergonhoso e orgulhoso. Jamais terá de mim piedade. E para os que vêm acreditando nele, são um bando de Judas, que pensam mais na parte financeira do que ensinar somente a verdade. Pois a voz eu digo, com este eu estou, porque me faz toda vontade, onde a maior parte se esquece de que sou eu, de que sou o que sou, um Deus absoluto. Quando todos me verem descendo do céu, o primeiro a ser chamado será este, que está com minha assinatura. Deus e Papa Pedro II. Tenham todos uma boa noite, e vamos ficar agora com a benção do profeta. Em nome da Santíssima Trindada, que está nos assistindo, aqui pela internet, com a permissão divina, eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.